Bom dia a todos, conforme eu disse na coletiva de ontem, a Polícia Civil iria garantir a liberação dos corpos na manhã de hoje e assim está sendo cumprido. Então os três primeiros corpos liberados são os corpos dos passageiros, que a documentação já chegou ontem, e dois deles agora foram para a cidade de Goiânia, e está chegando uma segunda aeronave que vai levar o corpo para a cidade de Salvador. O piloto e o copiloto, eles acabaram, o comandante, o presidente da empresa acabou de me entregar a documentação, eu já conferi e autorizei a liberação dos corpos do piloto e copiloto, que agora a funerária assume ali para poder fazer o translado para Brasília. Qual corpo está indo para Salvador, por favor? O Salvador é do corpo do Henrique. E em relação às investigações, delegado, como é que agora são os próximos passos? A equipe da CENIPA já chegou em Caratinga, já tem uma equipe da Polícia Civil acompanhando a equipe, composta por um delegado e por um perito. Encerrados os trabalhos aqui, eu e o inspetor, nós vamos deslocar para o local do acidente, para dar continuidade às investigações. O inquérito já foi instaurado na manhã de hoje por mim, e agora as investigações seguirão, com oitiva de testemunhas, com as juntadas dos laudos. Doutor, a companhia energética aqui de Minas, confirmou que a aeronave teria batido em um fio de alta tensão, em uma torre de alta tensão. Havia já uma reclamação de outros pilotos com esse risco? Olha, eu tenho 20 e poucos anos que eu resido aqui em Caratinga, e eu nunca recebi essa informação. É fato que eu não sou da área, eu não frequento o aeroporto aqui, mas eu nunca ouvi nenhum comentário de piloto amigo, de proprietário de aviões aqui, nesse sentido, fazendo uma reclamação nesse sentido. O que eu sei, que a gente pode afirmar, é que o aeroporto não é balizado, então por isso não opera em horário noturno, em condições climáticas não favoráveis. Mas essa questão da afiação, de ter, eu penso que de fato foi um acidente, que não é algo, uma reclamação comum aqui. Mas como é que estava a condição climática de ontem? Tem alguma rota alternativa para quando o céu está fechado? Eu não sou um especialista, talvez, para responder essa pergunta.